A fuma lenta de um guerreiro Com habilidades lendárias e invicto Caminhadora das terras Só no mundo a meio Em busca de um oponente digno Pô, pô, chegou Piste aqui, você se apavorou Pô, pô, eu sou Aquele destino da ser vencedor E vou provar o meu valor Mediante aumento, me emponho Acorde, pô, droga Tudo era um sonho, acordei Me desculpa que eu estava sonhando com uma coisa Sinto com que for fluindo nas minhas flechas Fazer macarrão não é pra minha pessoa Eu só queria da rojo de pouco Vô meio gordinho e pouco gancer Mas me botar num tatami tojo Que eu mostro que esse ciclo não passa de vrais Existe uma lenta do dragão guerreiro Junto do tai-lung e seu grudinite Mas virão, maldade, esse é o coração E por isso foi preso, sempre eu pergames Cinco furiosos estão no caminho O goia ponta aquele dedinho Como assim? Você tá louco? Como que eu posso ser escolhido? Me colocaram naquele treco e me levantaram, só que quebrou O que eu posso fazer? Vou pro trem Shifu já entende que você pode me ferir Me ataca com vontade, mas eu não vou desistir Me derruba nesses cara que de novo eu vou subir Pode ir até passar dias, tô buscando evoluir Tailong foi solto e ele vai vir E sou eu que vai trazer o seu fim Então o treinamento pesado já começou E Shifu, você sabe, não é questão de sorte Só foi ver a comida que me motivou E a minha barriga me deixa mais forte Comi que não acaba, eu não tenho jeito Ela me fez abrir o espacate perfeito Muitos os esparas, eu pego o rachite Faço de sushi e se devoram em tênis Falcão é do interior E me encadapidou Cês se escoltam, tá retando Então vem ver O porteirinha gay E eu vou te mostrar o que posso fazer Pra ser o meu nome é Po Quem quer vir me enfrentar Comigo não funcionou Mas eu vou te derrotar A divência arrogante em primeiro Sai long e derrotar Pelo dragão gay Não lembro da minha infância Só de vez em quando vem um flash de memória Ei papai, eu quero só te fazer uma pergunta Peraê, eu não sei como dizer Que que é o meu pai de verdade? É meio estranho, eu peguei pensando na vida É tão difícil não acreditar O que aconteceu com a minha família Esse Lord Shen é tão perigoso assim Com uma arma poderosa tudo vai destruir Achar mesmo que eu vou deixar você Acaba com Kung Fu Mestre Chifu Acabou de me ensinar Pode vir mais um Vamos lutar por não perder pra nenhum Sou para que amassa no Kung Fu Agora nasceu, a gente se rende Relaxa eu tenho um plano é que aqui tem muita gente Ao lutar com Shen ali eu pude ver Naquela noite então era você Vejo lembração da minha família Reage, vivenciando aquele dia no instante Positivo e negativo mantendo todo equilíbrio Eu enxergo o poder e me fluendo Vem, 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 vem Acharismo não faz viver Se eu seguro a bala cê não vai me atingir Rebidando seu poder tipo uma reação total Vejo Lord Shen vai pra Lord Xixi Concentro a respiração Enemigo cai no chão Conto um, dois, três O Poeco Sua voz interior E me se adaptou Cês se esconta retorna Então vem ver O Poeco O Poeco O Poeco O Poeco Eu vou te mostrar O que posso fazer Brac Se o meu nome é for Quem quer vir me enfrentar Comigo não funcionou Faça eu vou te derrotar A divência arrogante em primeiro Ford Shen derrotar Pelo dragão gay Cai Contra mim cê cai Baixo corro os meus amigos Mas de gente a mim não vai Conhece meu pai Sei que meu talento sempre vai evoluir Tenho poucos dias para me tornar mestre do X Destruiu o vilarejo e agora é seu enterro Conheço mais sorte, me tornei, foi o primeiro Esse seu poder contra mim será passageiro Você perderá para o Dragon Guerreiro O Super Saiyajin, veja meu poder aumentou Descobri quem eu sou O Super Dragão Guerreiro Concentra do X, e antes que pode vir Me tornei mais sorte, não pode contra mim A hora de dragão sim, veja a força aqui Você perecerá frente ao mestre do X Então joga a corrente pro pai Com a barriga tá secai Ficotada, toma vai Meu poder aumentou mais Enxerga de papo furado, torto e quebrado Comigo você é fraco, o bem já tinha avisado Que pelo leitado, você seria derrotado Então toma, 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 se eu fornei A voz interior, e mim se adaptou Você se esquenta retorno Então vem ver Com poder Minha gay Eu vou te mostrar O que posso fazer Pra ser o meu nome é por Quem quer vir me enfrentar Comigo não funcionou Mas eu vou te derrotar A verdade é esse amor grande em primeiro É se cai derrotar Pelo Dragão Guerreiro